A área 23 minutos no segundo tempo Bomba Levantou na área E o desvio para o gol Gol GOOOOOOOL Cabeça a falta cobrada pelo Bomba Olha como subiu Na cobrança Riquelme O levantamento A cabeçada para o gol Gol do Flamengo É gol de Pedro Um bom contra-ataque A equipe do Ibis Olha o lançamento Que fez o Jailton Tento domínio Boa antecipação Do Pedro Gustavo E olha a habilidade Que esse cara tem Para sair jogando Meu amigo Que isso Toca a bola ali Olha que passe que ele fez Que bola Para o Bala Pode bater para o gol Limpou Bateu Agora chega no Pedro Gustavo Olha a jogada do zagueirão Vai embora Que bola Que passe Pode pintar o gol Na trave Ainda o Flamengo E Bateu não acabou evidentemente mas é ele faz um bom jogo até aqui e mais um levantamento pedro olha onde está o zagueirão fez o passe de duas bombas o cruzamento afasta raimundinho pedro fintou bem tempo extra no segundo tempo levantamento do robinho vamos ver quem aparece do outro lado de cabeça o pedro alguns olha o toque esse é pedro recua ele vai brigar e vai ganhar pra equipe do decisão de calcanhar mostrando toda a categoria o pedro gustavo e! 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 E agora, eu can't even love a bitch, matter fact, can't even trust a bitch Get your words up, you know how to take me down E agora, eu can't even love a bitch, matter fact, can't even trust a bitch Fechadinho, é o Flamengo que tem a posse, tentando chegar ao gol de empate Pedro Gustavo Deso passe, Riquel E agora, eu can't even love a bitch . 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 Douglas, mais uma vez, Pedro Gustavo, faz a inversão de jogada, lá do outro lado para o Arthur. Começar, procura o Arthur, Arthur, na movimentação, Pedro Gustavo, tem aberto aqui pela direita Alessandro, ele avança, avança, bom passe, bom... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.